Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma receita super gostosa e fácil de fazer, pão de queijo fit. Hum, que delícia, hein? Então vamos lá. Vamos lá então, vamos precisar um ovo, polvilho azedo, duas colheres, uma, duas. Vamos precisar de nutreve, nutreve é um leite em pão, uma, duas, três, quatro colheres. Eu já deixei separado aqui, duas colheres de água, uma, duas, e fermento em pó. Duas colherzinhas de café. Hum, duas. Vamos mexer. Agora eu vou colocar queijo ralado. Aqui é um pó. Vamos colocar. Seria mais ou menos cinquenta gramas de queijo. Olha só, gente. Me fala se isso aqui não parece um pão de queijo. Vou colocar aqui, eu tenho uma maquininha de fazer cupcake, mas você pode colocar em forminhas pequenas pequenas de cupcake e assar no forno. Vai render aproximadamente uns cinco a seis bolinhos de pão de queijo. Olha isso aqui. Hum, escuta o barulhinho. Olha isso aqui, gente. Ó, que crocante, hein? Tá quentinho. Imagina você comer isso aqui no seu lanche da tarde. Que gostoso. Super proteico. Tchau. 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 Tchau.